Legal, estamos de volta depois do rápido intervalo, vamos dar uma olhada na Gazeta Digital, pessoal? Vamos colocar então no vídeo aqui a Gazeta Digital com os principais destaques na manhã desta sexta-feira. Hoje, 21 de janeiro, nós estamos também trazendo as últimas informações e a Gazeta Digital, com mais de oito décadas de serviços prestados aqui para Alagoas e para todo o país, tem como principal destaque em sua capa hoje, Alagoas registra a média de 270 casos de Covid-19 por dia neste mês de janeiro. Uma média alta, 270 casos de Covid todos os dias. Morre mais um bebê por coronavírus, já são três este ano. Diabéticos são maioria entre os mortos por comorbidade. Maceió abre duas unidades para síndromes gripais, 24 horas, essas unidades. Ou seja, o aumento de casos provocou, na verdade, a abertura dessas novas duas unidades. Valor de teste de Covid chega a R$ 300,00 em Maceió, aponta o PROCON. Artulira diz que a ação contra a Fundo Eleitoral criminaliza a política. Justiça mantém cancelamento de concurso da Polícia Civil. CSA estreia com vitória por 3 a 1 sobre o Aliança. Rendeiros do Pontal reclama de baixo movimento. Incêndio destrói quarto em prédio na Ponta Verde. Isso foi no final da manhã aqui na Ponta Verde. O último andar, a cobertura ali, acabou realmente pegando os moradores de surpresa. Mas, graças a Deus, somente danos materiais. Para quem mora em prédio, a situação em termos de manter a atenção precisa ser redobrada, não somente pelo senso coletivo, mas também pelo risco. Já pensou num décimo andar um incêndio provocando grandes proporções ali, de situações em que deixa os moradores naquele clima de correria? Fica realmente uma situação muito complicada. Agora vamos trazer uma notícia importante, uma feira internacional. E é uma grande notícia, boa notícia, mudando um pouco o foco, saindo da ideia de Covid, saindo também de tudo aquilo que nós estamos todos os dias comentando. Uma feira internacional em um shopping aqui de Maceió tem também movimentado e acaba sendo um dos atrativos para aquele momento em que você precisa fazer investimentos com segurança. Vamos acompanhar então a matéria com o repórter Fernando Palmeira. TV Mar é isso, TV Mar é vida, é verão, 20 anos ao lado também da comunidade internacional, do nosso turista, nosso visitante e de você que está sempre nos dando privilégio. E nós estamos voltando para mais uma edição de uma feira internacional do artesanato. São países que chegam a Maceió depois da visitação e essa exposição em praticamente 50 cidades brasileiras. Eu estou aqui com o coordenador dessa feira, que é o Felipe Almena, que nos fala da alegria de estar aqui em mais uma edição da Feira Internacional do Artesanato. Como é que está sendo essa edição aí? Bom dia, tudo bem? Está sendo bem, graças a Deus. No meu evento nós temos diversos países, certo? Nós temos Indonésia, Polinesia, Francesa, eu tenho queijos da Itália, eu tenho Marrocos, eu tenho Indonésia, eu tenho Grécia. Você pode vir aqui, eu tenho artesão que faz peças na hora, temos materiais de decoração, artesanato e cultura. Felipe, essa exposição vai até quando aqui em Maceió? Nós iniciamos nosso evento dia 7 e iremos ficar aqui até o dia 7 de março. Vocês são convidados a visitar o nosso evento das 10 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sábado e domingo das 12 às 10 horas. A Índia é presente também na grande Feira Internacional do Artesanato. O Mohamed Salim nos fala das maravilhas que está aí da Índia para a gente aqui. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Como o senhor falou, Mohamed da Índia, aqui trouxe muitos, muitos produtos da Índia. Aqui eles vão mostrar para vocês produtos da Índia, todos artesanais, todos que foram feitos nas casas. E a gente trouxe esses produtos todos para vocês, que vocês vieram aqui e a gente mostra a nossa cultura para vocês. Pedras preciosas e também muito artesanato, inclusive ainda é por demais mística. E aqui se faz presente com a coruja, com elefantes, enfim. Aqui a gente tem esses produtos, esses são feitos de metal, pintados à mão, completamente, que tem famílias que fazem esses na casa. Aqui tem outros tipos de produtos de madeira. Esse madeira, por exemplo, é tudo talhado à mão, e que pessoas fazem tudo, 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 tudo de mão. Aqui vocês podem ver que esse elefante tem um filhote dentro, que foi esculpido pelos buracos. Além disso, a gente trouxe muitas outras coisas, tipo esse lado a gente tem colchas, tem toalhas, jogos americanos e mais produtos para casa. Que vai deixar suas casas super bonitas e vocês vão adorar. Mais de uma dezena de países, desde o Oriente, também pelo Ocidente, Europa, África, todos aqui convidando você para esse espetáculo. Olha, resumir todo esse universo que aqui se encontra, só você vindo para levar uma lembrança, um souvenir para você que nos visita. Você vai viajar ao mundo inteiro aqui em Maceió, nessa alta temporada de verão. TV Mar, verão, sempre verão, aquecendo o seu coração, 20 anos, prestando serviço à nossa comunidade. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do Parque Shopping, em Cruz das Almas, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnonde Melo, Canal 525, Net. Claro. Beleza, Fernando, tá certo. Mais uma cobertura do nosso Fernando Palmeira nesta Feira Internacional, que já é tradicional e que tem muitos itens com artistas, participação de artistas de outros países. De outras regiões também do país, mas também de outros países aqui, principalmente do nosso continente. Muito interessante e vale a pena conferir. O Arnaldo Ferreira tem participação diária também aqui no programa TV Mar News. E na análise de hoje sobre esse cenário político em Alagoas, ele vai trazer mais um detalhe, mais uma análise, mais uma reflexão a respeito deste assunto. Vamos ver. Ao que tudo indica, os acordos já foram fechados. O governador Renan Filho deverá sair, mesmo renunciar, até o dia 2 de abril, para participar das eleições gerais de outubro como candidato. Esta tese sendo confirmada, como o próprio vem demonstrando em lives que faz nos municípios, onde promete distribuição de dinheiro para educação, obras na saúde, segurança pública e projetos de fim de governo, quem assumirá será o deputado, como governador tampão, é claro, o deputado Paulo Dantas, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo. Desta forma, fica definido que o presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Vitor, do Solidariedade, que já esteve cotado para ser governador tampão, não conseguiu aparar as arestas entre duas forças políticas, que é o PP do deputado, presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e o MDB dos Calheiros. Então caberá a Marcelo Vitor organizar, durante 30 dias, o processo de eleição indireta para governador e vice tampão. Ele deverá ser presidente do diretório estadual do maior partido de centro-direita que está sendo articulado, está em fase de regulamentação no Tribunal Superior Eleitoral, que é a União Brasil. E candidato, evidentemente, à reeleição. Novos capítulos sobre quem será o governador tampão de Alagoas. E é a herança que vai ficar. Esse é que é o grande enigma. Muito bem, então. O nosso Arnaldo Ferreira volta na próxima segunda-feira em mais uma edição do programa TV Mar News, trazendo sua análise sobre o cenário político de Alagoas e todos os acontecimentos, também através de sua análise no cenário político do Brasil. Com o show Tributo ao Rei do Pop, Rodrigo Tizer se apresenta no dia 29 de janeiro no Teatro Gustavo Leite, no bairro Jaraguá, aqui em Maceió. Durante o ápice da pandemia, o cantor, compositor e dançarino trabalhou com lives e retorna aos palcos com um grande espetáculo com realização da N Produções e Sócrates Online. O sucesso, que traz, inclusive, como um dos principais pontos altos na carreira de Michael Jackson, acaba sendo também um dos momentos mais aguardados pelos alagoanos. E eu estou com o Rodrigo Tizer aqui, ao vivo. Rodrigo, muito obrigado por atender também a nossa produção. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio, na conexão via Skype, claro. Vamos falar um pouquinho desse maior espetáculo do mundo em homenagem a Michael Jackson. E que tem você, que pra mim também é uma honra. E pra parabenizá-lo por tudo aquilo que você representa pro povo brasileiro. E para os amantes também do Rei do Pop. Seja bem-vindo aqui ao TV Mais News. Obrigado, é um prazer estar aqui podendo falar do show. É uma honra poder voltar a Maceió pro nosso show. E é isso, é um prazer. É uma honra pra mim homenagear meu ídolo. E obrigado pelas suas palavras. Estou feliz demais de voltar aos palcos. E feliz demais de poder estar aí em Maceió, que é um lugar que toda vez que eu fui, eu fui muito feliz, fui muito bem recebido. Rodrigo, é muito importante o que você exerce como artista, como ator, como dançarino. E quando você leva alegria, no final das contas, pras pessoas, num cenário que é um cenário ainda marcado por muita tristeza. Tem muitas famílias ainda que sofrem por conta da pandemia. E você tem sido um instrumento pra levar alegria pras pessoas. O que é que representa tudo isso pra você? Esse retorno aos palcos, por exemplo. Poxa, obrigado pelas palavras. Pra mim representa, eu posso dizer pra você sem nenhum exagero, que é reencontrar o sentido da minha existência. porque a gente ficou aí dois anos parados. Desde que eu me vim por gente, eu vivo de shows, de palco, de ver pessoas, de abraçar pessoas. E por conta da pandemia a gente precisou ficar em casa, a gente precisou se afastar, a gente precisou saber que não era o momento de fazer isso, respeitar esse distanciamento. E posso dizer pra você que foi muito triste não poder fazer o show. Porque realmente é isso. Eu posso dizer que a minha missão de vida é essa, é juntar pessoas, fazer as pessoas dançarem e fazer isso. Mesmo que na live, distante das pessoas, foi uma coisa meio... Puxa, não tô fazendo o que eu sinto que nasci pra fazer. Então, poder voltar aos palcos, mesmo que aos poucos, com muito cuidado ainda, né? A gente tem uma série de protocolos a seguir. Ainda que seja com muito cuidado, só o fato da gente poder voltar e poder saber que as pessoas estão voltando. Isso é de uma alegria que não tem tamanho. E eu imagino como tenha sido realmente, né? Durante um período de pandemia, onde você continuava exercendo aquilo que Deus te deu como dom e que você conseguiu desenvolver em vida com suas habilidades pra poder levar alegria pras pessoas, mas através do mundo virtual, live. Por exemplo, como nós estamos agora, sem poder tocar, sem poder observar os detalhes, né? Uma tortura enorme. E com um cenário ainda incerto, né? Do que seria o dia de amanhã, né, Rodrigo? Então, agora chega o momento. Você tem feito uma turnê no Brasil, tem levado alegria pra muita gente e essa turnê prevista já mostra uma retomada e essa alegria estampada em seu rosto que eu consigo perceber daqui. Perdão. Essa alegria em seu rosto que consigo, por exemplo, ver daqui através do recurso via Skype que você tem feito levando para o Brasil em uma turnê, por exemplo, que tem muita gente envolvida na tua equipe. que são 16 integrantes entre músicos, bailarinos, além de mais de 60 trocas de figurinos, né? Cara, pra mim é uma alegria porque, assim, eu costumo dizer que isso que eu faço, de alguma maneira, me mantém em contato com a minha verdade de criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente coloca aquela roupa de Superman, por exemplo, a gente sabe que é uma roupa que a mãe da gente compra ali, mas a gente pensa, caramba, por um segundo a criança pensa, posso voar. E não importa o quanto eu estude o canto, estude a dança, não importa o quanto eu me envolva com profissionais que trabalharam com o Maicon, poder subir num palco. E eu tô muito feliz porque pela primeira vez a gente vai ter a produção completa aí em Maceão. Então, um caminhão vai levar o nosso cenário, é um cenário grande, são dois elevadores cênicos, lasers, efeitos especiais, tudo isso vai estar sendo apresentado no show aí pela primeira vez. Então, não importa o quanto eu estude isso, toda vez que eu boto a roupa do Maicon é quase essa sensação da criança que bota a roupa de Superman, sabe? Porque o Maicon me abriu os olhos pro mundo da arte e poder, de alguma forma, reunir pessoas e estar ali no palco vestido de Maicon fazendo isso pra elas é uma coisa que me faz muito feliz. E como você falou, essa sensação de precisar pausar a vida faz a gente ficar numa ansiedade de, ah, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E vai ser um prazer muito grande poder voltar e voltar dessa forma, em grande estilo, com uma superprodução pra galera aí. E será uma enorme felicidade pra todos nós da TV Mar Canal 525 também promover, Rodrigo, essa sua participação aqui em Maceió quando nós vamos colocar seis ingressos para os nossos telespectadores, pelos internautas também que nos acompanham pelo portal Gazeta Web. São seis com acompanhante, seis entradas com acompanhante, ou seja, pra poder também prestigiar o trabalho que você exerce com muita competência ao longo de tantos anos dedicados. em nome, claro, dessa fera que marcou realmente a história e ficará para sempre nas nossas lembranças chamado Michael Jackson. Sim, espero que os sorteados se divirtam muito, que sejam muito bem-vindos e que celebrem, porque eu acho que o show... Eu sempre... Eu já dizia muito antes da pandemia que o show pra mim é uma celebração, porque eu acho que um artista como o Michael ele dedica muita energia da vida, não tem como você não chegar no lugar onde ele chegou se você não colocar muito amor, muita dedicação. e eu coloco muito amor no que eu faço. Então, eu sempre dizia que é uma celebração. Então, hoje, mais do que nunca, depois do que a gente passou e do que a gente ainda passa, de certa forma, a gente ainda está atravessando, eu acho que o show é uma celebração, é um momento onde a gente está ali, o lúdico faz parte disso tudo, e eu acho que é um momento da gente compreender que a vida é isso, estar vivo é celebrar. Então, a gente tem que saber celebrar nas grandes e nas pequenas coisas, o show fala muito disso, e eu espero que o sorteado celebre muito. Eu tenho três perguntas em caráter clichê, acho que você já respondeu em vários momentos, Rodrigo, mas não poderia também deixar essa oportunidade passar. Das fases de Michael Jackson, por exemplo, qual a que mais você tem assim, ah, quero que chegue logo essa, porque essa daqui eu gosto mais, tem algumas situações que pode te atrair mais, qual a fase que Michael Jackson viveu ao longo de sua carreira, de tantas décadas dedicadas à música, que mais o Rodrigo Tinser gosta de executar, de preparar e de fazer? Puxa, é... Caramba, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É porque, assim, é muito bonito, uma coisa que eu confesso para você, eu não esperava que o show tivesse, é justamente reunir pessoas de todas as idades. Então, tem horas que o show proporciona uma euforia no público. Smooth Criminal, por exemplo, que é uma música muito famosa, a coreografia é muito conhecida, a gente faz ao vivo para o público aquele efeito que o corpo inclina, eu sei que isso causa uma euforia muito grande na plateia. E aí você tem, de repente, aquele momento que a gente canta de Exxon 5, e aí rola o Be There, que é uma música que já é mais emotiva, e aí você vê pessoas de mãos dadas. You the World é uma música que ganhou durante a pandemia, né? A gente viu muitos vídeos viralizando de pessoas cantando nas sacadas, músicos tocando nas sacadas, e aí You the World ganhou um outro significado durante a pandemia, então é... Os poucos shows que a gente pode fazer agora no final do ano passado, eu vi a plateia ser tomada por uma emoção muito bonita também. Puxa, é difícil escolher. Eu não sei escolher um, eu juro. Rodrigo, tem muitas fases bonitas na vida do Michael. Deixa eu perguntar outra coisa para você, tenho visto aí por trás, tem muitas fases de Michael Jackson, né? Agora, para a sua atuação, qual é a que exige mais habilidade nesses figurinos aí que você acaba trocando? São vários figurinos, eu gostaria que você falasse o que é a que exige mais de você em termos de habilidade e dentro do contexto físico para a sua apresentação, por exemplo? Sim. É, o Michael, ele era um cara que, assim, ele era muito exigente na questão visual, então alguns figurinos dele, eu confesso que eles, mesmo para o próprio Michael, isso tem no YouTube, às vezes o figurino era lindo, mas não era tão confortável, porque ele gostava de cintos que cruzassem o corpo, aqueles cintos cromados e tal, às vezes ele até se cortava nesses cintos, então a gente, às vezes, acaba tendo que desenvolver uma forma de, até vendo muito mesmo a performance do Michael, você acaba desenvolvendo uma postura de dança, onde você preserva o seu movimento, preserva a sua postura para poder cantar, mas não é dos mais confortáveis, não, é só para ser bonito para a plateia mesmo, então tem alguns figurinos, principalmente ali quando a gente faz uma visita ali nos anos 90, início dos anos 90, e tem uns figurinos que são muito bonitos, Remember the Time, que é um figurino, é uma canção que ele faz e o videoclipo se passa no Egito, e alguns figurinos militares que são pesados, aqueles adornos que o Michael tem no corpo são muito pesados, então a gente finge para a plateia que está tudo sob controle, quero o que ele fazia, mas são figurinos que exigem da gente um pouco mais de preparo e um cuidado mesmo na hora de executar os movimentos, pouca gente sabe disso, mas era uma visão que o Michael tinha de que o show tinha que ser perfeito ou o máximo que pudesse ser bonito em todos os aspectos, mesmo que não fosse tão confortável assim. Falando em performance que você citou, como foi que surgiu esse encontro? Primeiro o encontro com a figura Michael Jackson, para que pudesse te estimular para ser tudo que você é hoje para o povo brasileiro, um motivo de orgulho, mas também no aspecto performance, qual foi a primeira música que você disse? Se essa ficou idêntica ou muito parecida com o desempenho em termos de performance com o Michael Jackson? Puxa vida, difícil falar. Eu acho que tem uma coreografia da música Dangerous que ela é muito rica em detalhes e quando a gente teve a oportunidade do coreógrafo do Michael Vir dirigir a gente, essa é uma coreografia que ele criou, ele pôde fazer aquele ajuste fino, lapidar alguns movimentos, então eu acho que esse foi um momento, apesar de eu já executar essa coreografia há anos, quando ele esteve com a gente e fez essas pequenas correções para mim, foi a primeira coreografia que eu pude perceber o quanto ela melhorou, só o fato de você estar ali com a pessoa que criou aqueles movimentos junto com o Michael e ele poder te falar por que esses movimentos foram feitos, por que foram escolhidos, por que, o porquê de cada movimentação e isso faz com que você passe a entender aquilo que você faz de outra forma, então foi muito bacana, eu acho que Dangerous foi a primeira coreografia que eu pude notar uma diferença assim, falei uau, acho que eu cheguei num lugar que eu não estava antes assim. Muito bem, nós estamos conversando com o Rodrigo Tizer, o nosso Michael Jackson, o Michael Jackson que incorpora sempre, é claro, você é o nosso Michael Jackson também, Rodrigo, vamos falar um pouquinho a respeito do que era de fato o Michael, muita gente fala que o Michael era muito exigente com os bailarinos, com questões de figurino também, você é assim também com a sua equipe, como é a sua preparação e os ensaios também com a sua equipe, Rodrigo? Ah, ensaios são, ensaios, quem vive de música, de dança, é, e vive com prazer, né, tem que entender que o ensaio, ele é um, uma constante na nossa vida, porque o nosso corpo muda ao longo do tempo, ao longo do tempo a gente passa, de repente, a se adaptar, e a se acostumar demais com alguns movimentos, então o ensaio se faz necessário pra gente manter sempre o foco, o mesmo acontece com os músicos, então é, eu acho que, eu me considero uma pessoa exigente, mas eu também me considero uma pessoa muito sortuda, porque eu tenho uma equipe, é, é uma equipe grande pra um show que é um show independente, é um show, né, eu sou um artista independente, é um show grande, e, e, e são pessoas muito dedicadas, são pessoas muito comprometidas com a obra do Michael, então, é, isso é uma coisa que me traz muito orgulho, quando o coreógrafo do Michael veio pra cá, ele ficou impressionado com a qualidade dos bailarinos, é, eu já pude tocar com alguns músicos, né, a guitarrista do Michael veio pra cá, quando ela veio pra cá, ela também se impressionou com a qualidade dos músicos, ela falou, meu, os bailarinos são incríveis, os músicos são incríveis, e, e eu acho que isso foi o que chamou a atenção do pessoal lá fora, e, inclusive, esse ano, em junho, a gente completa 10 anos que esse show existe, e a gente vai fazer uma apresentação em Nova York, no teatro, no Palácio Theater, que fica na Times Square, na Broadway, é um show que é brasileiro, e que vai ser apresentado lá, e eu acredito que essa oportunidade foi dada justamente por esse envolvimento, por esse comprometimento que a equipe tem de fazer, de fazer o melhor que a gente pode, né, a gente busca um ideal de perfeição que a gente nunca alcança, e nessa viagem de buscar a perfeição, a gente acaba dando o melhor que a gente pode. Eu gostaria de passar horas aqui com você, Rodrigo, tem tantas perguntas a fazer também, mas eu só vou encerrar antes de te deixar à vontade para fazer o convite oficial, né, para o pessoal participar também, né, do tributo ao Rei do Pop no dia 29 de janeiro, hoje nós estamos no dia 21, sexta-feira, suponhamos que hoje estivéssemos no dia 29, como é o dia que o Rodrigo Tizer antes de dar uma apresentação em que se exige tanto fisicamente por horas para poder levar alegria para o povo? Como é o seu dia no dia do show? É, bom, já alguns dias antes a minha dieta, obviamente a dieta já muda um pouco, é uma dieta que ela fica muito mais regrada para, não só por uma questão de manter o físico, mas por uma questão também de comer saudável, então no dia eu tenho uma dieta que ela é muito mais controlada, normalmente eu chego no local do show muito antes, eu gosto de chegar muito antes, então eu chego a coisa de 5 horas antes e faço passagem de som, faço a passagem de palco, demoro em torno de uma hora e meia para me maquiar, porque o público está me vendo assim no show, eu não faço assim, eu faço, tenho uma caracterização bem forte para aparecer o Michael, antes de começar o show eu faço um aquecimento físico e um aquecimento vocal de mais ou menos uns 20 minutos vocais, porque a voz do Michael ela é numa outra região, então ela me exige um encaixe muito diferente do meu encaixe natural, então é, eu posso te dizer que dia de show o meu foco é 100% para o show, então eu não teria como, infelizmente às vezes a gente até visita lugares incríveis, graças a Deus eu já pude ir a Maceió só para poder me divertir e conhecer, porque no dia do show realmente o foco é o show e eu acho que o público merece isso, porque as pessoas, eu sempre digo que as pessoas podiam escolher tantas coisas para fazer no dia do show, na noite do show e elas dão para a gente esse carinho de escolher o show, então o foco no dia do show é 100% o show. Rodrigo, parabéns, parabéns em dobro pela sua humildade e terei o prazer de te dar um abraço, tá certo? No próximo final de semana quando você estará aqui em Maceió e te desejo sorte nesse bom só, muita sorte e bom evento aqui em Maceió com o show Tributo ao Rei do Pop no próximo dia 29 de janeiro no Teatro Gustavo Leite, nós da TV Mais estaremos colocando à disposição dos nossos internautas e telespectadores seis entradas com direito a acompanhantes e o convite será seu, você vai fazer o convite para o nosso telespectador agora, Rodrigo, muito obrigado, tá? Pode fazer o convite para o pessoal. Poxa, eu que agradeço, eu que agradeço, obrigado pelas palavras, obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, vai ser muito bem-vindo, espero te ver lá no show e espero ver todos vocês. o Tributo ao Rei do Pop é um show, como eu falei, que acima de tudo celebra, a gente celebra a obra e a vida do Michael, mas a gente também celebra o fato de estar ali junto, de estar ali podendo se encontrar e celebrar, então espero que vocês compareçam para curtir o show, como eu falei, eu estou muito feliz porque a gente vai estar levando o show completo com elevadores de palco, lasers, explosões, ilusionismo, tudo que a gente sempre quis e que a gente pôde produzir para esse show pela primeira vez em Maceió completo, então quero que vocês se sintam bem-vindos a curtir com a gente, a celebrar, agradecer de verdade a NB Produções, ao Sócrates, pelo cuidado, pelo carinho, pelo respeito com o nosso show e mais uma vez eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui falando com você, com todo o seu público e espero que vocês se divirtam muito com a gente lá. Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito sim. Um abraço, Rodrigo, bom final de semana para você e até a próxima semana aqui em Maceió. Conversamos com o Rodrigo Tizer, ator e cantor, ele que vem aqui para poder também comandar juntamente com uma equipe muito bacana, o show Tributo ao Rei do Pop, lembrando aí as principais músicas, a performance também muito parecida com a do Michael Jackson que você acompanhou, tem show já inclusive em Nova Iorque a ser realizado agora em 2022, é uma fera, simplesmente é uma fera. E falar de Michael Jackson, não temos como chegar aqui e esquecer de suas passagens, são várias passagens, interpretar o Michael Jackson realmente é uma missão muito, mas muito difícil. Nós vamos encerrando o TV Mar News, incorporando o Michael Jackson, deixando um bom, um grande abraço para você, um ótimo final de semana e na segunda-feira, Orlando Santos estará de volta aqui ao programa TV Mar News, nós estaremos nas ruas da capital alagona trazendo muitas notícias, é rapaz, aquele passinho ali é brincadeira, aqui, aquele passinho. Um abraço, vem aí mais um campeão de audiência na grade na sua TV Mar. Bom final de semana para você. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti